Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com o Vaga, vem com o Vaga, rapaziada! Sejam bem-vindos ao novo estúdio do Vaga. Tô muito feliz, olha só. Estúdio com iluminação top, decoração e aqui ó, espaço pro anunciante, pro parceiro do canal do Vaguinha, Quita Boletos, o primeiro a aparecer no novo estúdio aqui do canal do Vaguinha. É, e a gente vai falar sobre o Internacional. Afinal de contas, o que rolou entre Inter e Arangues nas últimas horas? E cadê André Cury, o empresário? O empresário de Charles Arangues e de outros jogadores do Internacional? Sumiu do mapa nas últimas 24 horas. Vamos falar sobre isso a partir de agora para QuitaBoletos.com.br, um apoiador do canal do Vaga, né, que tá aqui me ajudando na construção desse novo estúdio e que tá ajudando e já ajudou em um ano 15 mil pessoas a resolver problemas financeiros. Boleto, por exemplo, Quita Boletos entrou na jogada e quitou o boleto de 15 mil pessoas. Boleto Água, Luz, Telefone, Internet, aquele boleto que não tem parcelamento. Quita Boletos entrou na jogada e liquidou a fatura. Claro, as pessoas pagaram isso em 12 vezes. Serviços mantidos. Parcelamento em até 12 vezes um, dois ou três cartões de crédito. QuitaBoletos.com.br tem agora também o serviço de PIX parcelado. Isso mesmo, você recebe no ato e parcela o PIX. Faz uma simulação no site, quitaboletos.com.br. O que rolou entre Internacional e Charles Arangues nas últimas horas? Rolou o seguinte, um desejo muito forte do jogador e do seu empresário André Cury em retornar ao futebol sul-americano e ao Internacional. Há algum tempo, há dois meses no mínimo, Charles Arangues tem tentado a sua liberação com o Bayer Leverkusen. E a informação que é confirmada pelo André Cury dá conta de que ele conseguiu a liberação no Bayer e que só dependeria do Internacional para ele assinar contrato com o Clube Gaúcho, com o Colorado. Entretanto, essa informação é passada pelo André Cury, mas ninguém confirma, muito menos na Alemanha. O Bayer Leverkusen começou a Bundesliga com três jogos e três derrotas, correto? Mas o Charles Arangues é titular lá e fez dois gols. Em três jogos ele fez dois gols. Estranha essa informação de que ele conseguiu a liberação. Recisão contratual não houve até as 18 horas desta segunda-feira, que é quando termina a janela, quando fecha a janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Então, rolou uma pedida que o Inter considerou alta, mas que o empresário André Cury diz que não é nada fora do padrão, que dois ou três jogadores do Internacional que têm esse teto recebem por aqui, que o Inter poderia pagar. Não há taxa de transferências. Ele está saindo de graça. Está saindo de graça. Ou conseguiria a sua liberação de graça. Ao menos isso foi vendido ao Esporte Clube Internacional. O Inter, além de entender que a proposta era muito alta, o Inter não tem um pé atrás com o André Cury. O Inter tem os dois pés atrás com o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto. E a relação ficou desgastada. Inegavelmente, ela ficou desgastada com esse profissional. Entre Inter e esse profissional. O empresário André Cury. Então, o Inter estudou, não teve proposta pelo Edenilson confirmada e fez o seguinte. Vamos com o que a gente tem aqui. Está tudo certo. Conseguimos ganhar do Fluminense um bom time, 3x0. Por enquanto, vai ser isso. Vai ser isso. Principalmente também porque o Inter não conseguiu um negócio para o Edenilson. Eu conversei com pessoas do staff do Edenilson que me garantiram. Não tem absolutamente nada. Então, a leitura que eu faço de tudo é... Houve uma forçação para que o Charles voltasse para o Brasil, inclusive do jogador e do empresário. O Inter, que há duas semanas o presidente descartou completamente. Não, esse jogador não vai jogar no Inter. Chegou a dizer o seguinte. Olha, são interesses. O empresário tem os seus interesses. Citando o André Cury. Só que ontem, após o jogo contra o Fluminense, ele não disse isso. Ele deixou uma portinha aberta. Mas não deu tempo. Pelo menos, por enquanto, não deu tempo do Charles Arangues passar por essa portinha. E também parece que precisava pagar para ele passar por essa portinha. Então, foi isso que aconteceu. André Cury sumiu do mapa. Vou atualizar aqui em tempo real o meu WhatsApp. Mandei mensagem para o André Cury. Na manhã desta segunda-feira, 8 horas da manhã, já mandei mensagem para ele. Não me respondeu. Não visualizou. Imaginei que ele estivesse retornando da Alemanha. Mas, gente... Só se esse voo tem 24 horas de duração. Porque ele não responde. Desligou o telefone. Pode ser que esteja também em outro... É um grande empresário de futebol brasileiro. Tem outros negócios. E pode ser que ele esteja aí também tentando uma outra situação. Quero convidar vocês para nesta segunda-feira acompanharem live debate. Vaga mais os feras do Chuteira Preta. Eu, Carlos Guimarães, Jeremias Werneck e João Paulo Fontoura. Direto aqui do estúdio do Vaga. Eu estarei aqui, né? Eu estarei aqui. Chuteira Preta Podcast debate nesta segunda-feira aqui no canal do Vaguinha. Tá bom? Vamos falar muito a partir das nove e meia da noite sobre o Internacional. Será que até a meia-noite pode pintar alguma novidade? E, claro, vamos falar também sobre o Grêmio. Tá bom? Não esquece. Quitaboletos.com.br, parceiro do canal do Vaguinha. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.